De uma hora para outra você percebe que vai precisar de formatar o seu notebook Mas de repente você olha e percebe também que o seu notebook não tem leitor de CD e DVD E agora o que fazer para formatar o seu notebook? Isto porque você precisa dele para fazer os seus trabalhos escolares E às vezes até para trabalhar de home office Ou usar simplesmente o WhatsApp em seus negócios, beleza? Neste vídeo eu vou te explicar uma maneira muito simples de você fazer isso O mais rápido possível e de uma maneira bem prática Vem comigo no caminho eu explico Seja muito bem vindo ao nosso canal Eu sou o Nevaldo Souza e neste vídeo aqui eu vou te ensinar uma maneira De instalar o Windows 10 no seu notebook Usando um aparelho de DVD externo Ou seja, um aparelho de DVD que vem na CPU Que custa bem baratinho em média R$ 50,00, R$ 60,00 Custa esse aparelho E o adaptador é este aqui Ele vai transformar um drive de DVD Que seria o leitor e gravador de DVD em dispositivo USB Isto vai facilitar muito a sua vida Principalmente na hora de instalar o seu Windows 10 Este adaptador ele vem com uma fonte externa Aqui é o cabo SATA né Que vai conectado a unidade de DVD Que seria esta unidade de DVD aqui tá Então você conecta o cabo SATA aqui no local exato Da unidade de DVD E do outro lado aqui ó Tem um cabo USB Que você vai conectar na entrada USB Do seu PC ou do seu notebook Bom, agora eu vou mostrar pra você Como utilizar este adaptador direto no seu PC Sem utilizar a fonte que vem nele Dá uma olhadinha nisso aqui Segura aí Não repare aí tá um monte de fio Que tem aqui em cima da bancada Mas veja bem ó Este daqui é o adaptador SATA USB Este é o cabo SATA Tá, ele sai aqui Entra lá no meu leitor Né, aqui está o leitor A alimentação aqui no meu leitor de DVD Está vindo desta fonte aqui Isto porque a voltagem da fonte do PC É igual a voltagem que vem neste adaptador aqui ó Ele vem com uma fontezinha externa Aí o que eu fiz? Eu liguei lá tudo corretamente O cabo SATA sai daqui Entra aqui no adaptador Esta ponta aqui é a ponta USB Que está acoplada lá no meu adaptador Agora é só ligar aqui na parte externa da CPU Deixa eu ligar aqui Prontinho Já liguei lá Tá, então está tudo conectado A fonte está ligada aqui no meu leitor de DVD O cabo SATA vai ligado no adaptador SATA USB E aqui do SATA USB sai um cabo USB Que é conectado aqui na CPU Bom, depois de fazer essas ligações corretas A única coisa que talvez você precise fazer É mexer na BIOS do seu PC Para que o computador inicie do USB DVD Então vai estar lá escrito certinho Em alguns computadores Aparecem algumas imagens escritas Ordem de inicialização Aí você clica lá USB DVD Para que o computador seja formatado corretamente Beleza? Na realidade é muito mais fácil A máquina reconhecer o dispositivo USB Do que reconhecer um dispositivo SATA No caso de você usar este adaptador Devo lembrar-lhe que Você vai precisar de entrar na BIOS Do seu PC ou do seu notebook E modificar a ordem de inicialização Aí sim Você teclou para o computador ligar Ele vai te dar a opção De formatar a sua máquina Com o Windows 10, Windows 11 Ou Windows 7 Assim como você preferir Nesse momento talvez você esteja se perguntando Ora, qual a vantagem de gastar 100, 120 reais Para adquirir esses dois aparelhos Sendo que uma formatação custa só 100 reais em média Veja bem Você não vai adquirir esses aparelhos Para fazer apenas uma formatação No seu PC ou no seu notebook Com esses aparelhos Todas as vezes que o seu PC ou notebook Apresentar problemas Seja ele de lentidão De vírus Ou de outros problemas Que o aparelho necessite de formatação Você mesmo vai poder formatar No aconchego da sua casa No aconchego do seu lar Ou do seu trabalho Computadores e notebooks Não funcionam da mesma forma Que funcionam os televisores E aparelhos de som É absolutamente normal Você desligar o seu aparelho agora E tentar ligá-lo daqui 10 15 minutos E o aparelho não iniciar o Windows Isso é absolutamente normal de acontecer Mesmo porque o HD da sua máquina É muito sensível E é por este motivo Que quanto mais você aprender Aqui no canal Mais independente Você vai ficar na hora De fazer a manutenção No seu PC ou no seu notebook Este foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado do vídeo No final do vídeo Eu vou deixar duas playlists Mais dois vídeos Para você se interar mais A respeito do assunto Caso você não me conheça Eu sou Nevaldo Souza Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Obrigado.